Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre dividendos, um assunto que o pessoal sempre gosta de falar, gosta de assistir, etc. E a gente vai mostrar quais foram as empresas que mais pagaram dividendos, mas principalmente aquelas que distribuíram na maior quantidade de anos e aquelas que mais cresceram os dividendos. E vocês vão ter muitas surpresas com relação a isso. Presta atenção, não é aquela que paga o maior yield, isso você encontra em vários sites por aí. A gente vai mostrar aquelas que tiveram o maior crescimento ao longo do tempo. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, eu quando eu falo de dividendos, eu gosto muito de acoplar o crescimento junto. Eu vejo que às vezes tem algumas companhias que ficam mais ou menos paradas no tempo, elas pagam muitos dividendos, sim, mas elas pagam sempre mais ou menos o mesmo valor. E quando crescem, crescem muito pouquinho ao longo do tempo. Então, quer dizer, esse tipo de companhia não me apetece, porque eu sei que quando eu chegar lá na minha aposentadoria, quando eu chegar lá e realmente não quiser mais trabalhar, eu vou precisar da renda dos rendimentos e eu sei que o meu padrão de vida vai sempre querer crescer. Eu sou uma pessoa que quero crescer sempre, eu quero sempre melhorar, eu quero sempre consumir mais supérfluos. Então, esses a mais dependem de um crescimento da renda também. Então, algumas ações que, por mais que elas paguem muito dividendo em relação ao valor de ação delas, às vezes não me atraem tanto assim. Eu prefiro aquelas que às vezes pagam um pouco menos e elas têm crescimento também. Então, eu preparei para vocês uma planilha aqui e que eu vou aproveitar já para colocar para vocês. E eu peguei os últimos 9 anos de dividendo, sendo que esse último ano aqui eu estou pegando os últimos 12 meses. Então, assim, como o Ginvest Pro, ele pega exatamente o que foi pago nos últimos 12 meses, aqui a gente está falando de alguma coisa que foi paga entre 29 de julho lá do ano passado, quando eu estou gravando, e 28 de julho desse ano. É óbvio que eu estou gravando em 28 de julho desse ano e não em 29 de julho do ano passado. Mas é isso aqui. E aqui está pegando o ano todo de 2020. Então, tem alguns dividendos dessa coluna e dessa coluna que estão sobrepostos. De qualquer forma, a gente consegue ter uma ideia aqui, principalmente das empresas que pagaram dividendos todos os anos, aquelas que cresceram para facilitar eu peguei as empresas que hoje estão no índice Ibovespa. Ibovespa, tá? Daqui a gente já tira aqui uma coisa óbvia, né? E uma coisa mais básica aqui, e alguns problemas também de puxar esse índice. Por exemplo, a Americanas, ela acabou de mudar de código, então o Amer3 nunca pagou. Já o Lame4 pagava, mas não consegue puxar. A TIM tem a mesma questão, a TIM S3, antes era a LATIM P3. A SAI é um código novo. Natura, com esse código, também é um código novo. Antes era a Natu 3. E outras que realmente nunca pagaram. Eneva, PetroRio, Gol, Azul, tá? E a Marfrig, que pagou agora, primeira vez, nesse ano, nos últimos 12 meses. Então a gente consegue ver aqui, que enquanto aqui embaixo a gente tem algumas empresas de setores muito cíclicos, como aviação, como aqui gás natural, petróleo, aqui a Marfrig, que é de alimentos, de proteína animal, a Minerva tá aqui embaixo também, a BIF, né? Enquanto a gente vê empresas nesse sentido, lá em cima a gente vê empresas que já são de outros segmentos. A gente já consegue ver aqui, a Banco, por exemplo, uma empresa de varejo que talvez tenha se destacado no setor, tanto que ela virou a benchmarking do setor, a Raia Drogazil, Magazine Luiza na mesma situação, por exemplo. Ó, você vê que aqui a JBS tá aqui, por exemplo, pagou dividendos todos os anos, embora seja um frigorífico. Você vê a distorção que existe, né? Entre a Marfrig, a Minerva e a JBS, por exemplo. A MRV, que também virou líder de setor. Ó, a LAMI4, que ainda tá aqui, por exemplo. VEG, você vê que aqui acabam entrando líderes de setores, né? Essas são aquelas que pagaram nove anos seguidos, além de muitas elétricas e muitos bancos aqui no meio. Então, esse é o setor que a gente vê. E a gente percebe também que empresas que se mantém no nível Ibovespa, no índice Ibovespa, são, mais da metade delas pagaram dividendos todos os anos. É importante pra empresa ter lucro, e com o lucro pagar dividendos, ela se mantém no índice Ibovespa dessa forma. Bom, mas quantas delas cresceram? Né, essa é uma outra questão que é importante, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem indicadores que se chamam Dividend Aristocrat e Dividend King. O que significa Dividend Aristocrat? São aquelas empresas que pagam dividendos crescentes por pelo menos 25 anos, tá? Entre 25 e 49 anos. As que pagam 50 anos ou mais viram Dividend Kings. E aqui a gente tá falando de crescimentos, tá? Aqui nesse meu modelo, eu tô usando até mesmo dividendos iguais, não tem problema. Se forem iguais os dividendos, não tem problema. Tanto que Magazine Luiza aqui, ó, tá com 7 centavos 3 anos seguidos, ó. Ah não, mas aqui tá com 7 centavos, mas tá mudando menor. Então esquece o que eu falei. Mas se tivesse exatamente o mesmo valor, você ainda assim entraria aqui como dividendo crescente. Quer dizer, aqui eu tô botando maior é igual, que ainda facilita, tá? E mesmo assim a gente vê que nenhuma das empresas conseguiu 8, né? Porque em 9 anos tem 8 períodos de variação aqui. As que mais chegaram próximo. Raia, que só não cresceu exatamente nesse último, por enquanto. É claro que até o final do ano ela pode acabar pagando mais alguma coisa, mas pode ser que tenha coisa que ela pagou no último ano, que tá incluída aqui nos dois, tá? E Bradesco. Bradesco aqui, eu posso até tentar descobrir qual foi o ano. Ah sim, 2019 ele pagou um extra lá, né? Por causa de reserva de lucro. E aí 2020 acabou caindo. Então quer dizer, no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de crescimento de dividendos, que seria bom que tivesse também, porque aí a gente passa a investir para dividendos e crescimento ao mesmo tempo. A gente já fez um vídeo sobre isso, um vídeo sobre REITs lá em junho, né? Quem quiser busca aqui, mostrando alguns exemplos de REITs que cresceram mais de 25 anos ao longo do tempo. Quem quiser pesquisar e pesquisa, por exemplo, ações, pesquisa, por exemplo, sobre a Coca-Cola. 58 anos seguidos aumentando dividendos ao longo do tempo. Bom, mas quanto é o crescimento? E aí a gente tem aqui, crescimento de 3 anos da raia drogazia, menos 8. Em 8 anos, 393. Do Bradesco, 206. Em 3 anos, 45. São crescimentos bacanas. São crescimentos que, pô, seria legal, né? Em 2018 eu tenho uma renda de 79 centavos por ação e agora 1,15. Pô, é legal. Ou em 2003 eu recebia 2 centavos por ação e agora a raia drogazia 12 centavos. Até porque aumento do dividendo, tão grande assim, significa também uma valorização da ação, com certeza. Agora, qual foi a que mais cresceu o dividendo em 8 anos? Excluindo essas aqui, que muitas delas não existiam ou muitas delas estão no zero. A primeira é essa daqui, que é a Magazine Luiza, como já era de se esperar. É uma empresa que saiu de um prejuízo forte para um lucro. E por acaso também essa é a que mais subiu na bolsa. É claro que ninguém comprou lá atrás, em 2013, a Magazine Luiza para receber 0,0005 centavos por ação. Assim como ninguém compra hoje ela pagando 0,0653 por ação como dividendo. Mas você vê que se uma pessoa tivesse uma posição suficientemente grande lá atrás, em 2013, talvez hoje esse dividendo fosse grande, porque subiu 12 mil por cento. O da Equatorial, por exemplo, subiu 4.100 por cento. O da JBS subiu 1.600 por cento. O da Cirela, 641 por cento. E o da Ipera, 638 por cento. Sendo que, tirando a Ipera, todas as outras pagaram dividendos todos os anos. E a maioria delas cresceu o dividendo pelo menos seis anos, que são essas daqui de cima, a JBS, a Equatorial e a Magazine Luiza. Então, isso mostra como é legal essa forma de avaliar. Quer dizer, você imagina, a Cirela nos últimos 12 meses pagou R$3,74. Lá atrás, ela estava pagando 0,50 centavos, por exemplo. A Ipera estava pagando 0,16 centavos. Hoje ela paga R$1,20 e esse ano deve fechar em R$1,30. A gente já viu aí bons resultados nesse ano. Então, esse é o tipo de coisa que a gente quer. Agora, se a gente quiser pegar em três anos, a gente tem que a maior já não é a Magazine Luiza. A maior está exatamente aqui. Se você quiser pegar o momento, a maior é a JBS. E segundo, Copel. Terceiro, CPFL. Quarto, Vale. E quinto, B3. E esse aqui eu gosto muito de usar. Todas essas cinco que eu falei distribuíram dividendos todos os anos. Sendo que todas elas distribuíram dividendos crescentes em pelo menos cinco desses oito períodos nos nove anos. Então, eu particularmente gosto muito. Tipo, se falar da Vale, que é uma das que eu mais gosto hoje. R$1,97 em 2018 passou para R$8,86 nos últimos 12 meses. E eu não duvido que nos próximos 12, de 15, por exemplo. É claro que é uma empresa cíclica que a gente tem que tomar cuidado. Mas é interessante a gente perceber. Copel, que mudou a política dela de distribuição, pagou R$0,97. É uma ação que hoje vale R$6,00, R$6,00 e pouco. E pode ser que ela não pague mais isso? Pode. Mas em 2018 ela pagou R$12,00, por exemplo. Claro que foi antes do desdobramento. Esse R$12,00 era R$60,00. Antigamente, hoje é R$12,00. Esse R$0,97 também está ajustado. CPFL, a mesma coisa. Saiu de R$0,28 para R$1,50. A própria B3, que cresceu muito a quantidade de investidores, de volume na bolsa, de IPOs, etc. Saiu de R$0,23 para R$0,39 para R$0,71 para R$1,03. Que é o tipo de resultado que eu gosto. Aquele que vai sendo crescente ao longo do tempo e é grande. Uma empresa que hoje vale R$16,00. Então, assim, antes de olhar, vamos olhar a Taesa, por exemplo, que é o maior yield da bolsa que todo mundo fala. Ele também é interessante. Olha só. Saiu de R$2,79, R$1,89, R$3,21, R$5,32. Ok. É interessante também. Mas, normalmente, os maiores yields vão ter crescimentos bons? Vão. 141% em 8 anos, 90% em 3 anos, mas nada tão grande como aquelas empresas que buscam, além do pagamento de dividendos, o crescimento das suas ações e dos seus resultados também. Então, essa é a nossa dica de hoje. Abraços a todos. Bons investimentos. Não deixem de nos seguir nas nossas mídias sociais e também de acompanhar as nossas carteiras, inclusive as gratuitas. Nesse último final de semana, teve o recálculo das duas carteiras gratuitas. Aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, você encontra o acesso à nossa área de membros.dicadehoj7.com. Você se cadastra ali gratuitamente e você vai ter acesso à parte gratuita também. Ou, se você quiser escolher algum plano, você escolhe. Abraços. Bons investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.